O novo Comandante-Geral da Polícia Nacional, Arnaldo Manuel Carlos, assumiu como principal missão o combate à criminalidade no sentido de elevar a segurança das populações. As declarações foram feitas esta terça-feira, depois de ser empossado pelo Presidente da República e Comandante em Chefe das Forças Armadas Angolanas, João Lourenço, no Palácio Presidencial. Para este efeito, nós vamos, com certeza, fazer uma avaliação breve para determinarmos preocupações, situações e oportunidades que favoreçam o cumprimento deste desiderado. Outro desafio que também assumiu como prioridade é o asseguramento das eleições gerais deste ano. O calendário político indica que este ano teremos eleições e a polícia estará empenhada com os órgãos afins, os órgãos organizadores deste evento, com esta magnitude, no sentido de garantir que todos estes atos que constam do calendário político sejam exitosamente realizados. O novo Comandante-Geral da Polícia Nacional afirma não existir problemas de preparação das forças, apesar dos recentes incidentes ocorridos. É claro que surgiram nos últimos dias algumas situações que levantam esse tipo de inquietação, mas a situação que aponta é uma situação pontual. Portanto, não há problemas de preparação de parte do nosso efetivo. A Polícia Nacional é uma situação bastante preparada e, como sabe, no passado, como também no presente, vem demonstrando isso cada dia no cumprimento das suas missões. E o Presidente da República, João Lourenço, recomendou profissionalismo e competência ao novo Comandante-Geral da Polícia Nacional. Ao conferirmos posse ao Comandante-Geral da Polícia, hoje, confiamos em que possa, portanto, exercer com brilho, com profissionalismo, de forma competente, este papel que o despacho de nomeação e agora o ato do Poço lhe conferem. João Lourenço realçou ser responsabilidade do Estado garantir a ordem e tranquilidade públicas. Cabe ao Estado a responsabilidade de garantir que os cidadãos exerçam em liberdade os direitos que a Constituição e a lei lhes conferem. Mas também cabe ao mesmo Estado a responsabilidade de garantir a ordem pública e a tranquilidade para os mesmos cidadãos. E para isso concorrem diferentes órgãos, entre os quais a Polícia Nacional. Ao novo Comandante-Geral da Polícia Nacional, o Presidente da República e Comandante em Chefe das Forças Armadas Angolanas garantiu o apoio necessário para o sucesso da missão.